Eu perdi do pecador, longe do meu Jesus, já me achava sem vigor, a perecer sem luz. Meu estado Cristo ouviu, dando-me sua mão, e salvar-me conseguiu da perdição. Cristo me amou e me livrou, o seu imenso amor me transformou, pois seu poder, o seu querer. Sim, Cristo o Salvador me transformou, minha vida a todo ser, quero lhe consagrar. A seu lado vou viver, por seu amor cantar, a mensagem transmitir, aos que perdidos são. Venham todos a fluir, a salvação. Cristo me amou e me livrou, o seu imenso amor me transformou. Pois seu poder, o seu querer, sim, Cristo o Salvador me transformou. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Pois seu poder, o seu querer, sim, Cristo o Salvador me transformou. O seu poder, o seu poder, sim, Cristo o Salvador me transformou.